Agora, muita gente tá falando assim, ah, esse reset e tal, que vai ter, tem muita gente comentando sobre isso. Inclusive até a médica amiga da nossa mãe falou isso, a Chile, né? Ah, vai ter... Reset financeiro, não. Vai ter esse reset financeiro na sua visão? Ah, o Fórum Econômico Mundial... Explica o que é o reset, né? É porque, então, peraí, aí existe. A loucura é foda esse assunto. Porque é o seguinte, existe assim, tem lá, ah, o Fórum Econômico Mundial falou que vai ter um grande reset financeiro. Isso é o fato, tá? Então, eles foram lá e falaram que algumas coisas precisam mudar, blá, blá, blá. Aí, o que as pessoas pegam? Aí falam assim, ah, apocalipse da Bíblia. Aí vai assim, abre pra interpretação de, sei lá, que tanto de coisa. Então, assim, existe o reset financeiro do Fórum Econômico Mundial. Você baixa lá o PDF e eles explicam o que eles estão falando. E existe o reset financeiro da galera. Então, assim, o da galera, eu não sei. Tem um monte, tem mil teorias. Então, os caras vão criando teoria, o maluco lá. Só que sempre os caras são muito doidos, trancados no quarto, falando dos caixões, sei lá, da conta. Que o Covid é a criação do mundo. Tudo vai estar no apocalipse. E que a marca da besta, e o Pix, e aí você vai. Aí, assim, tem esse povo. Eu não, esses conspiracionistas, eu não troco ideia com isso. Eu não consigo entender muito bem. É que é difícil, né, entender. É que é muita teoria. Todo dia, o maluco dentro do quarto, ele cria uma história ali e vai. Agora, o Fórum Econômico Mundial falou que vai ter um grande reset financeiro. Eles falaram que precisa reajustar as desigualdades ali. Historicamente, a gente sabe que o Fórum Econômico Mundial, né, ele existe ali pra... Quando as coisas estão saindo ali das regras, do jeito que os caras que estão ganhando o jogo acham que deveria ser, eles modificam a regra ali pra continuar com a bola. Então é isso aí, vocês são donos da bola, é só dar uma modificada ali pra continuar com a bola. Deve ser alguma coisa de digitalização da economia, alguma coisa mais nesse sentido, pelo menos é o que eles falaram ali. Indo mais pra um rumo de uma economia com menos papel, uma coisa mais transparente, ou seja, mais controle do governo na sua vida. Normalmente é o tipo de coisa clássica. Cenas dos próximos capítulos. Mas, lembrando, esses caras são os caras que brincam com isso há anos, tá tudo bem, sabe? Eles são os caras que estão com a bola há muitos anos, não tem nada de novo sob o sol, não vai mudar o mundo, dia pra não. Eles nem querem isso, só querem ali mexer num negócio ou em outro, pra eles continuarem ganhando ali, tá tudo bem, é assim mesmo. Não precisa ficar doido, desesperado, é meu Deus. Vai começar a vender tudo, né? Não, inclusive entrando nessa questão de crise, Robert Kiyosaki fez um pronunciamento que viralizou o mercado, né? Do fim do dólar. Exato. Ele é muito bom. A crise do século. Raul, Robert Kiyosaki, né, que é um cara super conhecido, né, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele falou de uma crise do século. Você acredita que essa crise vai vir? Inclusive já aproveitando, o mercado, você acha que tem uma bolha por aí? Qual é a sua visão, Raul? Então, acredito. E eu acho que é por isso que eles estão falando do reset. Porque eles realmente fizeram um monte de coisa que não dá pra ficar do jeito que tá. Então, assim, não sei se vocês sabem o que é quantitativizing. Então, assim, o governo, ele tem um limite da quantidade de dinheiro que ele pode injetar na economia. Vou explicar de maneira muito simples. Se você for economista, relaxa. Eu vou dar um jeito de... Vai ficar certo no final. Eu vou num caminho torto, vai ficar certo. Importante chegar lá. É, chegar lá. Então, o que que rola? Toda vez a gente sabe, né, que o governo vai cortar a taxa selic pra controlar a inflação. Ou ele vai, pra controlar a inflação, não. Ele vai aumentando a taxa selic pra controlar a inflação. Então, ele vai aumentar a taxa selic porque aumenta os juros, aumenta o custo do dinheiro, a inflação diminui. E quando ele quer estimular a economia, ele vai cortando a taxa selic, vai cortando a taxa selic, vai cortando a taxa selic. Aí ele vai colocando dinheiro na economia, né? O juros vai ficando barato, vão injetando dinheiro na economia. Se chegou em zero a taxa selic ou a taxa de juros americana, essa é a mesma base de um monte de países. Se chegou em zero e você quer injetar dinheiro na economia, você faz o que agora? Eles não tinham método que fazia, não tinha outro jeito. Um maluco inventou. Porque se você botasse o juros negativo, você tem que pagar. Então, teve um maluco que inventou. Ele teve uma ideia ali que foi comprar títulos. Então, eles falaram, tipo, como se comprasse um CDBs. Então, ele pegou o governo, imprime dinheiro, compra um CDB e dá dinheiro pro banco emprestar. E eles injetam dinheiro na economia além do limite. A Europa fez isso lá antes da pandemia. Eles já estavam fazendo isso, estavam na loucura. E a galera do liberal ali, os economistas liberais, fica doido. Fica assim, gente, esse trem vai dar uma merda. Vocês não podem fazer isso na inflação. Muito dinheiro, é. Vai desgraçar, isso aí vai dar uma bola. E aí, depois do acordo ali, né? Que deu o fim do laço do ouro lá nos Estados Unidos. Então, vendi essa história aí. Até chegou num ponto que os Estados Unidos também já estavam no quantitativo e isen ali. O Japão já está com a dívida de sei lá que tamanho. Absurda, né? Todos esses países estão com a dívida fudendo. E aí, o que acontece? Eles estão nessa. E aí, veio a pandemia. Eles já estavam ali falando, não, a gente vai parar. Já, já a gente resolve e tal. E veio a pandemia. Eles não tiveram como parar. Eles tiveram que imprimir mais dinheiro. E aí, numa dessa, a gente não tem um paralelo. Quando você fala assim, ah, o real se desvalorizou 30%, é em relação ao quê? Em relação ao dólar. Considerando que o dólar não se desvalorizou. Ou que a inflação ali é realmente muito pequena e tarará. Que é o que a gente fala sempre. O temporário, né? Só que os Estados Unidos injetou, sei lá, que tanto de dinheiro. E o mundo inteiro usa as reservas em dólar. E eles estão injetando dinheiro loucamente na economia. Dinheiro quantitativismo na Europa, tarará. Então, eles foram criando uma bolha ali, realmente, um monte de dinheiro artificial. E se você olha lá desde 1820, ali por aí, e pega até agora, o dólar já perdeu, tipo, 97% do poder de compra. Então, ele está tendendo a zero. E tem uma teoria, né? De alguns economistas que dizem que toda moeda fiduciária, como ela não tem valor, essas moedas emitidas pelo governo, ela é papel, ela tende a zero. Porque como ela não tem um valor real, tudo aquilo que não tem valor tende a zero. Então, eles falam que realmente vai precisar ser feita alguma coisa. Então, pode, né? A teoria do Keozaak, pode fazer sentido. Pode ser que, de fato, né? Tem um dólar, tende a zero ali e tem uma crise. É, tem um motivo. Tem uma explosão dessa injeção de dinheiro. Agora, é o seguinte, cara. Esses caras controlam o jogo, eles controlam a moeda, eles controlam o governo, eles controlam a gente. Não é possível, porque eles não saibam fazer nada também. Mas eles já fazem isso. Mas não é possível que eles não dão conta de arrumar esse negócio também. Eles criam essa bolha ali, dá uma desgramada. Normalmente, as pessoas mais pobres se fodem mais, eles fazem ele do jeito deles. Os bilionários ficam de boa, né? Os bilionários do mal ali, os caras que ganham o jogo na regra do livre mercado. É, o cara ganha no livre mercado, e depois que ele ganha, ele quer fuder pros outros não conseguirem, né?